É rapaziada, aqui é o MC Do Aqui é o MC Jornal e a gente estamos fechados com o site Complexo do Funk, rapaziada Fala que é nóis Lançamento Vim cantando e vou desamavar, na humilde eu vou seguir na fé Chapadão ao ponto de revolta, a noite cai, a chuva vem Só revolta maluco, a vida é louca, eu vou seguir na fé Sossegado e pelo certo eu continuo de pé Muita maldade, o mundo está tão sorvento na lealdade E vou caminhando contra o vento, novamente retornando, eu não falo demais Muitas coisas em vão que pra mim são coisas banais Num vale escuro abri os olhos e vi o temor Ninguém é mais do que ninguém, disse o próprio sofredor 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 Vim cantando e vou desamavar, na humilde eu vou seguir na fé Chapadão ao ponto de revolta, a noite cai, a chuva vem Mais uma vela, meu Deus, num cemitério hoje se acendeu A criança quer o seu pai, a mãe e o filho seu Saudade bate, corrói machucando o meu peito Quando o irmão não vai pro céu, vira mais um detento A revolta é constante neste mundo que eu Vários pilantras querem o mal, eu quero a salvação Vou cantando assim E vim ao ponto de revolta, muita saudade dos irmãos que se foram embora Vim cantando e vou desamavar, na humilde eu vou seguindo a fé Chapadão ao ponto de revolta, a noite cai, a chuva vem Vim cantando e vou desamavar, na humilde eu vou seguindo a fé Sempre na fé Chapadão ao ponto de revolta, a noite cai, a chuva vem